Então, talvez você tenha decidido adotar um cão de abrigo ou um cão que está abandonado na rua, mas não está totalmente convencido se quer realmente ter um cão de raça mista. Aqui estão 5 boas razões para adotar um cão sem raça definida. Todos os cães mistos são únicos. Se está à procura de um companheiro com aspecto e personalidade únicos, então um cão sem raça definida é perfeito para você. Manchas de cores peculiares ao longo da pele, orelhas que não combinam, mas você pode até descobrir que seu cão mestiço herdou algumas das melhores características de sua árvore genealógica, como a inteligência, a capacidade atlética, a intuição e o afeto. Devoção inabalável pela vida. Ao adotar um cão sem raça definida, que provavelmente viu coisas horríveis em sua vida e talvez tenha passado por um terrível trauma físico e negligência, você terá um animal de estimação dedicado a você para sempre. Ao mostrar ao cão a atenção que um lar amoroso pode proporcionar, seu amor será correspondido 10 vezes mais, mas nem sempre no início será fácil a adaptação. Mas a sua persistência e dedicação ao seu cão resultará em uma devoção inabalável, que é um dos melhores benefícios de acolher um cão que já tenha passado por situações difíceis. Você terá um enorme senso de satisfação. Uma das coisas mais legais de dar uma casa a um cão sem raça definida é a sensação de realização que você obtém. Quando olha para ele, sabe que sem você, não há dúvidas de que sua vida teria sido muito mais difícil. O que torna esse sentimento ainda melhor é ver como eles florescem quando recebem o amor e a atenção que merecem. Você verá como eles aumentarão a confiança e a felicidade convivendo com você. Sua qualidade de vida irá melhorar. Você não apenas melhora a qualidade de vida de um cão quando o adota, mas melhora a sua também. Como todo cão, ele exigirá caminhadas diárias. Isso deixará seu cão mais calmo e ainda fará com que você mantenha a sua forma física. A interação com cães pode aumentar a produção de hormônios da felicidade. Isso pode levar a uma maior sensação de bem-estar e ajudar a diminuir os níveis do hormônio de estresse. Você quer salvar uma vida. Talvez o melhor motivo de todos. Nem é preciso dizer que quando você adota um animal de estimação sem raça definida, está salvando uma vida. Ao adotar, você está dando a ele a oportunidade de se tornar um animal de estimação amado. Os cães sem raça definida têm menor chance de serem adotados e se são mais velhos, menores são essas chances. Então, optar por adotar um cão sem raça definida pode, portanto, salvar uma vida. Os cães sem raça definida têm um lugar especial no coração de muita gente. Você tem ou já teve um cão sem raça definida? Conte-me nos comentários. Eu fico muito feliz e agradecida pela presença de vocês no canal. Se você ainda não é inscrito no canal Bulapete e se identifica com o nosso conteúdo, inscreva-se. E se gostou desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo com a sua família e amigos. Um forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí